A sacada do apartamento é o lugar preferido da Andréia, arejada e cheia de plantas que ajudam a refrescar o ambiente e ainda com uma vista para o parque. Mas nesses dias quentes, nem é aqui o calor da trégua. E o jeito é apelar para o ventilador, ar-condicionado. Quando vem o vento, vem aquele vento quente, aquele mormaço, muito grande, né? Então tem que ser a base do ar-condicionado, o ventilador, e muita água para poder dar jeito. E recentemente a Andréia teve que gastar para comprar mais um ar-condicionado aqui para o apartamento. Eu vou pedir licença aqui para o Augusto, filho dela, que tem 14 anos, porque foi aqui no quarto dele que ela precisou instalar. Muito quente o seu quarto? Demais, o ar ajudou muito, porque ainda mais a estação do ano, que é muito quente, ajudou muito. Convidamos uma especialista para falar dessa onda de calor. E com um termômetro, ela mediu 30 graus dentro do apartamento durante a tarde. Foi só a gente chegar aqui embaixo, além do sol forte, esse ar abafado, por mais que tenha um pouquinho de vento, o vento está quente, está morno. Está morno, está bastante quente. A tendência é que nós tenhamos esse estilo que está apresentando agora temperaturas altas e umidade baixa, provavelmente até o dia 25, 26. Ela deve mudar a partir do dia 29. Mas isso não quer dizer que a chuva não chegue. Existe, os modelos estão sinalizando que vai ocorrer algumas pancadas de chuva, mas chuvas isoladas. Não é uma uniforme, que é o que a gente está esperando, para poder amenizar esse calor. Agora eu quero que você mostre aqui o termômetro. Me chamou muita atenção a hora que a gente chegou aqui, a temperatura, já que no termômetro já está indicando quanto. Está chegando em torno de 37,8 graus. Minutos depois, debaixo de um sol daqueles, o termômetro pulou fácil para os 38 graus. E a umidade caiu ainda mais, 24%. Nas ruas, as amigas que já estão há algum tempo caminhando para entregar currículos, sentem um imenso desconforto. A gente não está aguentando, a gente veio buscar a sombra. Qualquer saída em casa para dormir com mais conforto. Nossa, não tem. Cada um se vira como pode. Bastante água, água de coco, né? Chegar em casa, botar os pés para cima, vai descansar. Tomar banho de piscina, ir na cachoeira, tomar água de coco, dar uma refrescada, né?